Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos aqui de volta com mais um vídeo aqui na nossa série do LEGO Dimensions, galera. Estamos aqui ainda no mundo da DC Comics porque estamos aqui tentando fazer o 100% deste mundo aberto, né, gente? Talvez não consigamos fazer o 100%, né? É... muito em breve, mas a gente vai tentar fazer o máximo de missões possíveis. Enfim, eu estou aqui com Eris, do LEGO Kima. Eu não sei se é assim que fala o nome, Kima, Shima, alguma coisa assim. Tem o Emmett, né, de uma aventura LEGO e também o Aquaman, né, da DC. E vamos lá começar a fazer as coisas, gente. Eu só queria pedir pra você, se você é novo no canal, se inscrever, ativar o sino, deixar o like e, se possível, me seguir no Instagram que vai estar me ajudando bastante. Meus amigos, vamos começar primeiramente lá pelo mundo subaquático, do subterrâneo, do oceano, né, do Aquaman, porque ficou coisas pra fazer lá embaixo. Então vamos descer e ver o que temos pra fazer aqui com Aquaman, certo? Ó, tô vendo ali que tem uma corrida aquática, né? Deixa eu ver se o Aquaman consegue fazer essa corrida aquática aqui, ó. Consegue. 50 segundos. Ok, qual que é o próximo? Aqui do lado quase que eu fui tapeado. Aquaman, passa nesse negócio, meu filho. Obrigado. Calma que você ficou doido aí agora. Só porque eu briguei com você. Tá me parecendo que vai ser uma corrida difícil, hein? Sobe. É uma corrida difícil. É uma corrida difícil, gente. Tem muitas voltas aqui pra fazer, ó. E tem obstáculos também que eu tenho que passar pelo meio das construções, mas eu consegui. Não foi tão difícil assim. Troféu conquistado. Pedal para o metal. Pedal de metal. Pedal, sei lá. Conquistamos um troféu ali da Steam. Certo? Conseguimos fazer a corridinha aqui. Mas não é só a corrida que tem aqui embaixo, gente. Eita, o que que tá acontecendo aqui? Mas que bug é esse aqui, meu amigo? Os personagens aqui, ó. Tão tudo bugado, ó. Tem um monte de personagens nadando, parado, no mesmo lugar, tudo bugado. Bugs. Bugs e mais bugs. Tá. Vocês têm alguma coisa pra mim? Não tem nada. Tudo bem. Lembra que eu sou o rei, tá? Então vocês não podem fazer nada. Certo. O resto tá indicando pra cima, mas deixa eu dar uma volta aqui nesse oceano. Deve ter mais coisas aqui pra fazer, gente. Com certeza. Opa, que é isso aqui? Precisa de algum personagem com raio, ó. Raio de calor que chegue aqui embaixo, né? No caso, ele tá indicando o ciborgue. Que, no caso, o ciborgue consegue nadar. Bom, o ciborgue esteve presente no vídeo anterior, mas eu vou colocar ele aqui só pra poder fazer o derretimento aí dessa coisa aqui, ó. Vamos lá, ciborgue. Me ajuda aqui, parceiro. Beleza. Vamos ver se eu consigo pegar o bloco roxo, que dá muito dinheiro. 2, 3 e foi! Não, eu peguei o prato. O pior de todos. Nossa. O pior de todos, gente. O prato é o pior de todos, porque é a moeda menos valiosa que tem no jogo. Tchau, ciborgue. Obrigado pela ajuda, aliás. Vamos lá. O que mais tem pra fazer aqui? Deixa eu ver. Aqui não tem nada. Algo para construir aqui. Vamos ver se é caro ou se, tipo, tem um preço razoável. Se for um preço razoável, eu faço a construção. Vamos ver. Não, 90 mil. Você tá maluco, meu amigo. Não tem 90 mil, não. Leva um maior tempão pra eu juntar 90 mil. Eu não vou gastar 90 mil assim com uma construção inútil. Pra me ajudar em nada. Tá, no subterrâneo eu acho que só tá faltando aqui no subterrâneo. Aqui no mundo aquático de Atlantis. Atlantis. Atlantis? Ou é Atlântida? Acho que é Atlântida, né? Do Aquaman. Aparentemente só tá faltando construções, ó. Porque foi o que eu achei. Tem mais uma construção por aqui. Aqui, ó. Vamos ver quanto essa aqui custa. Cinco mil. Cinco mil dá pra eu gastar. Dá pra juntar cinco mil de novo. Então vamos lá. Vamos fazer isso aqui. Cinco mil. Cinco mil. É uma sala de aula. É uma sala de aula de animais marinhos aqui, ó. Tem o Nemo, a Dory. Olha lá, tá vendo, ó? Tem o Nemo. Tem a Dory aqui no fundo. Tem os peixinhos aí. Então aqui é uma sala de aula, basicamente. E a professora... Cara, isso aqui tá parecendo uma referência ao Procurando o Nemo, hein? Porque lá no... Não. No Procurando o Nemo não é uma tartaruga que é o professor. O professor é o... É uma raia, né? Não é um... Não é uma tartaruga. Porque eu ia falar, caraca, isso aqui tá uma referência mesmo, né? Mas não é não. Então aqui ficou faltando mais aquela construção. Então lá custa noventa mil, que não vai dar pra fazer agora. Então vamos voltar para a superfície. Deixa eu até trocar aqui, que aí o Aquaman... Ih, não dá. Eu vou ter que subir primeiro. Ah, não. Deu, deu, deu. Trocou, trocou. Esse aqui ele voa. Esse é tal de Eris. Eu não sei se o nome dele é Eris ou Eris, né? Eu não sei como é que fala o nome dele, gente. Mas eu vou chamar de Eris, tá? E aqui tem alguma coisa, ó. O que é isso aqui? Você está pronto para rodar, Jimmy? Lois Lane. Lois Lane. Lois Lane. Lois Lane, reportando para o Daily Planet. Devastação literalmente abriu as ruas da Metropolis, pois as circunstâncias desconhecidas viram que a nossa cidade verdadeira se abriu com a cidade de Gotham. Cidade de Gotham. Seja conosco quando nós teremos um olhar mais perto para os pontos de impacto, esperando para descobrir a verdade detrás dessa nova parceria. Vamos lá, Jimmy. Algo está aparecendo que eu vou ter que ajudar ela nessa reportagem dela. Ela quer mostrar um local aqui que acho que foi destruído. Foi basicamente o que eu entendi. Eu acho que eu vou ter que proteger ela. Ou não? É, eu acho que é proteger. Eu estou escutando o barulho de alguma coisa surgindo aqui no mapa. Deve ser inimigos. Não falei? Eu falei que era proteção? Vamos lá, Eris. Vamos ver o que você consegue fazer, garoto. Caraca, ele tem uns poderes mágicos aqui, gente. Olha. Saiam uns negocinhos ali, ó. Que maneiro. O que é isso? Eita, agora o bicho está pegando fogo, gente. Que loucura é essa? Eu vou ter que juntar de novo. É que eu cancelei, ó. Vou juntar de novo. Ele tem um... Nossa, ele tem um poder ali esquisito, cara. Lex Corp, ofice of wealthy entrepreneur Lex Luthor seems to have survived the incident intact. Perhaps this implies some involvement from Luthor? Certo, vamos lá. Os Luiz Lennon, né? Colocando a gente em perigo aí, fazendo suas reportagens. Olha lá. Já surgiu mais inimigos aqui, ó. Que eu já escutei o barulho de... de geração de inimigos. Vamos lá. Olha lá, ó. Encheu? Calma aí. Vai... Isso. Vamos ver o que acontece. Ele está com fogo ali, ó. Será que ele atira fogo? Ele deveria atirar fogo, né, cara? Ele tem super força. Olha lá, ó. Pegou um bloco no chão. O que mais? Não, aqui vai cancelar. Eu apertei de novo para cancelar, gente. Eu queria apertar só para ver o que ele fazia. Porque ele fica pegando fogo. Se ele fica pegando fogo, para mim, ele tem que lançar fogo, né? Certo. Vamos continuar aqui. Na verdade, parece que ela está informando sobre os pontos da cidade. Até porque o ícone dela não era um ícone de missão. Era um ícone de informação, né? Tipo, tinha um I de informação. Pelo menos eu acho que era de informação, né? Surgiam mais inimigos aqui na frente, ó. Vou colocar outro personagem. Vou colocar o Emmett. Vamos ver o que o Emmett é capaz de fazer aqui. Não muita coisa, né, Emmett? A não ser que ele tivesse a forma dele de re-exploradora, né? Aí ele conseguiria fazer muita coisa. Você quebrar as coisas. Certo. Só apertando o botão. Não faz nada. Você atira alguma coisa, Emmett? Não atira nada. Olha os outros personagens, gente. Como é que eles estão, ó. O Aquaman ali, ó. Que loucura, cara. Vamos lá, vamos embora, vamos embora. Tá, vou jogar um pouquinho com o Emmett aqui agora. Depois eu coloco o Aquaman, né? Vamos lá, Louvis. E aí, cair! Vou trocar pra alguém aqui em cima que ele vai voltar. Pronto. Daqui a pouco o Emmett volta. Certo. Certo. Ok. Tá tranquilo, gente. Tá tudo tranquilo aqui. Cadê o Emmett? Já voltou. Já voltou, ó. Tá vendo? Falei que ele ia voltar. É mais rápido do que eu tentar subir ele. Então é bem mais fácil. Vou teletransportar ele aqui pelo portal, né? Beleza. Conseguimos fazer a missão, se era uma missão, da Lois Lane. E vamos aqui continuar a fazer mais coisas, né? Limpar esta área, meus amigos. Eu acho que não vai dar em nada. Não tem nada indicando no mapa. Se der em alguma coisa, beleza. Aquela missão ali também eu ainda não sei como resolver. Vou ter que depois dar uma pesquisada. E estou precisando também de um veículo. Aliás, tem um dos veículos aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Acho que é esse aqui, ó. Porque tem uns aqui que eu ainda não coloquei. Esse aqui, ó. Veículo do Aquaman, meus amigos. Olha aí. O que ele faz? Ele sai pulando igual um peixe. Ele sai pulando igual um peixe. O que mais que você faz? Só pula? Você só pula? É tipo um mar de carpe? Não, ele tem mais algumas coisas aqui, ó. Na verdade, esse veículo já está equipado. Ele está com vezes dois ali. Se transformou em outro veículo. Não, calma lá. Isso aqui está errado. Isso aqui está errado. Calma aí. Vamos aqui. Vamos fingir que a gente vai construir aqui o carrinho do veículo do Aquaman, né? Vou até o final. Ele vai pedir para salvar na Toy Tag. Então, ele vai voltar ao normal. Vou salvar aqui na Toy Tag. Colocar ela aqui para salvar. Pede para colocar de novo, apesar de eu ter colocado. Coloquei aqui a Toy Tag. Beleza. Salvou lá na Tag do jeito que ele é original, né? Certo. Não vou comprar nenhuma modificação. Gastei mó dinheirão lá com... Gastei mó dinheirão lá com o negócio do Batman lá e não deu em nada. Ah, ele dispara a água. Só que ele está na forma dois dele aqui. Ele não está na primeira forma do veículo. Enfim, não vai dar muito certo esse veículo aqui, não. Depois eu vejo o veículo, gente. Até porque o veículo não é foco do vídeo aqui no momento, né? Tá, eu preciso de alguém que voa. Vou precisar de você de novo, Eris. Estou chamando de Eris, tá? Não sei se está correto. Se estiver errado, me corrija aí nos comentários. Aqui não tem nada para fazer. Porque essa missão eu ainda não sei fazer. Aqui em cima tem alguma coisa. Mas acho que essa área aqui é do minikit. Algum evento do minikit, ó. Ah, é evento do minikit, ó. Isso é interessante. Depois eu vou querer pegar os minikits que ele sugere para a gente pegar. Para ver o que acontece aí em cima, né? Aqui tem mais uma missão aqui embaixo, ó. Vou deixar o Emmett pegar essa missão. Cadê o Emmett? Tá aqui, ó. Beleza. Vem cá, Emmett. Vamos lá. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Essa cidade, mix-up story, é grande. Mas todo bom jornalista sabe que os reales scoops são os que estávamos dentro da surpresa. Nesse caso, literalmente. Eu estou falando sobre Atlantis, a cidade de água. O problema é que os repórteres que eu mandei lá deveriam ter sido voltados por agora. Então eu estou começando a pensar que eles sejam em problemas. Não tem nenhum bom jogador que puder formar uma festa de rescate? Tá, ele está pedindo um mergulhador para ir salvar o pessoal que ele mandou para Atlântida. Então, no caso, eu vou ter que usar o Aquaman de novo. Vou ter que resgatar lá os repórteres que ele mandou para Atlântida para saber que ele queria confirmar se a Atlântida existia, né? Só que os repórteres nunca voltaram. Vou ter que salvar esses repórteres aí, ó. Um deles provavelmente já deve estar aqui. Ó, está ali, ó. Vou ter que ver como é que eu entro ali dentro. Tem um baú aqui do lado. Caiu uma... Não, as peças estão aqui. Não caiu, não. Pronto. As peças estão aqui. Achei que elas tinham caído. Agora temos uma catraca para a gente girar. Tudo é incrível. Tudo é legal quando você vive no mar. O Aquaman tá cantando a música do Uma Aventura Lego aqui. Acho que por conta do Emmett estar na equipe, cara. Eu não sabia que tinha esses efeitos de dupla, não. De você colocar um personagem e ele interagir com o outro, né? Querendo ou não, ele tá cantando a música do Uma Aventura Lego. Então, acho que ele tá interagindo com o fato do Emmett estar na equipe. É interessante saber isso. Tem mais outro. Tá aqui aprisionado. O que é isso? Beleza. Só girar aqui, tranquilo. Ok. Belezinha. Mais um. E agora o último. Está para o lado de cá. Está aqui, ó. Cara, por que que esses... Por que que esse pessoal aqui, os... Esqueci o nome deles agora. Mas o pessoal de Atlântia, o povo de Atlântia daqui, ó. Tá tudo bugado, cara. O que que tá acontecendo com vocês? Deixa eu quebrar tudo aqui. Quebra. Quebrou. Ok, giramos. Cara, eu tô começando a ficar animado, gente. Também porque... Está faltando só mais 30 mil ali pra gente conseguir um milhão pra completar... Pra conseguir comprar, na verdade, o multiplicador vezes dois, né? Que vai nos ajudar muito. Certo. Resgatamos aqui os três. Vou fazer o seguinte. Vou trocar pro personagem lá de cima. Trocar até para o Emmett, né? Calma aí. Foi, trocou. Certo. E vamos falar aqui com o repórter. Certo. Conseguimos ajudar os jornalistas aí que não voltaram de Atlântida. Vamos lá fazer mais missões. Pelo menos se tiver mais coisas... Deixa eu ver aqui como é que a gente tá, o progresso. Fizemos duas construções de nove. Então falta mais sete. O bloco de ouro a gente fez 14. Falta mais... 14. Falta metade, né? Então estamos indo bem. Estamos indo bem. É isso. Vamos lá. Vamos ver, meu amigo. O que mais tem que fazer aqui. Já que ele é o único que voa na equipe, gente. Então aproveita essa habilidade dele de voar aí. Deixa eu ver. Já sei. Vamos lá no asilo. No asilo Arkham, né? Ver que coisas temos aqui pra fazer no asilo. Ó, aqui tá indicando que tem um bloco de ouro pra coletar. O bloco de ouro deve estar aqui embaixo. Provavelmente. Muito provavelmente. Temos ali a habilidade do portal. Vamos resolver isso aqui. Ah, dá pra entrar aqui, ó. Então tá. Emmett, como você não teve uma missão específica sua, que você tenha... Não teve uma missão específica do Emmett, gente. Que ele conseguiu fazer, né? O Aquaman conseguiu fazer embaixo da água. O Eris conseguiu fazer a missão lá com a Luz Lange. Vamos deixar que o Emmett agira agora dessa vez. Beleza. Acendeu uma lâmpada e... Abriu a passagem. Não sei se ele vai conseguir. Tentarei fazer o máximo possível. Pra ele se manter na missão. E tem armadilhas ali, ó. Dá pra passar ou não dá pra passar? Não sei. Tô tentando pular, mas eu acho que não dá pra passar. Vou tentar mais uma vez. Não dá pra passar sim, ó. Ele tem tempo. Calma aí. Subiu. Desceu. Foi. Ok. Opa. Ih, esse aqui vai ser difícil, hein. Calma aí. Vai subir a lança. Subiu a lança. Desceu. Foi. Consegui passar. Beleza. Aqui é pra ativar a habilidade do portal. Ativou a habilidade do portal e não só isso, abriu uma porta lá, né. No caso, eu vou precisar do poder de água com o Emmett, né. Isso aqui é raio. Isso aqui é... Não. Na verdade é o fogo, né. Ele vai passar pelo meio do fogo ali. Com a habilidade do fogo. Subiu a lança. Consegui passar. Calma aí. Ih, aqui não tá subindo mais. Então, beleza. Aqui não tá subindo mais as lanças. Dá pra passar de boa. O Emmett com poderes de fogo, hein. Ele consegue passar aqui no poder de fogo. Subir. E apertei o botão. Agora... Ah, entendi. Ali eu vou ter que usar agora poderes... Provavelmente terrestres ou de planta. Não sei que tipo de poder que é ainda. Aqui, ó. Olha lá. Não consegue passar. Colocar ele aqui no poder de planta. Vamos ver se ele vai conseguir. Olha lá. Ele consegue agora. Ele tá transformando ali os espinhos em flores, cara. Olha que legal. Beleza. Mais um aqui. Ok. Agora a gente vai ter que usar o poder de raio... Pra passar no meio dessa eletricidade toda, né. Vamos voltando o Emmett. Emmett agora é um mago, né. Pronto. Vou colocar ele aqui no poder de raio. Agora ele consegue passar. Não só isso. Vai energizar aqui os dois. E vai abrir ali o baú... Pra gente pegar o bloco de ouro, cara. Bem maneiro. Gostei, gostei, gostei dessa missão. Olha lá, ó. Beleza, Emmett. Conseguiu, meu amigo. Conseguiu. Achei que ele não ia conseguir, mas conseguiu. Vamos voltar. Prontinho, gente. Gostei de usar esses poderes aí com o Emmett, hein. Bom, pessoal. Deixa eu ver aqui. O vídeo já tá num tamanho bom, né. Pra não ficar longo demais. Esse vídeo vai ficando por aqui. No próximo... Eu não sei se a gente vai fazer uma fase de personagem. Ou se a gente vai fazer uma fase 100%. Se a gente vai fazer outro mundo. Ou se eu vou tentar ver como é que resolve aquela missão lá naquela fábrica. Né? Naquela fábrica lá que eu não consegui fazer. Então eu vou tentar pesquisar isso aí também. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, ativa o sino. E se possível também me segue lá no Instagram. Vai me ajudar bastante. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.